Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Não é? Vai estar louco. Flávia é a minha centroavante. Gerente da comissão, vem querer levar ela para o CEP. Não, aqui é o centro. Pode caçar outro lugar para você baixar. Você não vai tirar a Flávia daqui, não? Não, deputado, porque a Flávia é esperta. Não, pode cascar o fora daqui. Você não vai tirar ela daqui, não? Tem, querido. A gerente. Leva ela para uma CPI. Eu falei, não é? Não, vai. Pode caçar o fora daqui. Não, não. Eu não achei o que era lá, aqui, mas pronto. Eu não achei a verdade, não sei, né? Eu vou fazer um pouco par, já vai. É, eu não sabia comigo, não. Não, não. A presidência nos termos do pará, primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende a reunião por dois minutos para entendimento. A receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 587-2019, em primeiro turno, da qual avocou a relatoria. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Quer que faça a leitura na íntegra de todos? Lê só aqui, então, a parte principal aqui. Requerimentos da Assembleia Fiscaliza, assinam os deputados. Bruno Engler, professor Cleito, coronel Santos, sargento Rodrigues e Arnaldo Silva. Senador, senhor presidente da Comissão de Segurança Pública. Os deputados que subscrevem requerem a vossa talentação dos termos regimentais. Do artigo 4º da deliberação da mesa 2.705-2019, sejam informados ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais, detalhamento das informações relativas aos temas enfatizados por essa comissão a serem apresentados na reunião de prestação de contas da gestão relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, em atendimento ao artigo 54 do Estado, considerando ainda o disposto no artigo 73, especialmente nos dispositivos citados a seguir. Também que sejam os deputados que subscrevem nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa 2.705-2019, sejam informados ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais o detalhamento das informações relativas aos temas enfatizados por essa comissão a serem apresentados na reunião de prestação de contas da gestão relativa ao período 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, e considerando o disposto no artigo 73, especialmente os dispositivos citados a seguir. Também os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos regimentais do artigo 4º da deliberação 2.705-2019, sejam informados ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais o detalhamento das informações relativas aos temas enfatizados por essa comissão a serem apresentados na reunião de prestação de contas da gestão relativa ao período 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, considerando ainda o disposto do artigo 73 da Constituição do Estado. Também os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa 2.705-2019, sejam informados ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública detalhamento das informações relativas aos temas enfatizados por esta comissão a serem apresentados na reunião de prestação de contas da gestão relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, considerando ainda o disposto em seu artigo 73, especialmente nos dispositivos citados a seguir. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Sobre a mesa dos requerimentos, a deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, requer de vossa excelência, seja formulado o voto e congratulação. Com licença dos policiais militares e civis abaixo relacionados pelo trabalho realizado em sua função com nível de excelência. Aqui segue a relação dos policiais militares e civis e também das cidades acima citadas. Também requerimento do deputado Cristiano Xavier. Seja encaminhada a Polícia Civil de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedido por evidência, para que implemente de forma imediata a cidade da Polícia Civil no município de Contagem, no imóvel disponibilizado, localizado no antigo fórum, situado na Avenida João de Deus Costa, 42, centro de Contagem. Em votação, os requerimentos, senhores deputados, com a própria permanência como se enquanto, aprovado. Passo à presidência dos trabalhos ao deputado Coronel Sando, para que eu possa apresentar requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência da comissão, devolvo a palavra para o deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo em Belo Horizonte e ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido por evidência, para apurar e denúncia anexa referente a supostas regularidades no processo seletivo realizado pelo cargo de coordenação da NUCAT, uma vez que expediente semelhante foi enviado à MAF, Associação do Movimento Agentes Fortes de Minas Gerais, aos citados órgãos. Assim, diante do exposto, quanto com o apoio dos pares desta comissão. Segundo requerimento, seja realizada audiência pública para debater a ocorrência de crimes violentos, como roubos, latrocínios e homicídios, em que vitimados motoristas de aplicativo de transporte no Estado. Segundo o diretor da Associação dos Motoristas Particulares, Carlos Virtuoso, são de 9 a 10 roubos todos os dias. No dia 23 de maio, um motorista de 35 anos foi morto a facada durante uma viagem no bairro Jardim Verona, em Ribeirão das Leves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Outro requerimento, seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência, para que as escalas de serviço da 8ª RPM sejam publicadas em ciclos de 7 dias, com no mínimo 7 dias de antecedência, inseridos no sistema de dados da instituição, para acompanhamento e contorno dos militares, com o cúmplido do cumprimento da carga horária semanal de trabalho, apurado ao final de 90 dias e o somatório da carga horária não excedente a 160 horas por mês, conforme o artigo 4º da Lei Complementar nº 68 de 2022. Também que seja realizada audiência pública para debater com a presidência do Comandante-Geral da Polícia Militar a aplicação no disposto do paráculo 1º do artigo 15 da Lei Complementar nº 5.301 de 69, acrescido pela Lei Complementar nº 68 de 2022, uma vez que são recorrentes as reclamações quanto às escalas de serviço adotadas. Inúmeros são os relatos de cálculos realizados a partir de projeções mensais, ou mesmo balanços trimestrais em regra, resultantes em horas a menos, ficando os militares sujeitos à complementação de carga horária. Não raras são as exposições de alteração da escala de serviço, que impedem os militares de receber folgas, uma vez que estão sempre pagando horas e sujeitos à complementação de carga horária com empenhos extras, que não são devidamente computados. Recorrente, como dito, são os reclamos de chamada para militares nos dias de folgas, assim como são as narrativas de represálias aos policiais militares que questionam a existência do Banco de Horas, pois os débitos de horas nunca acabam. Não há transparência nas informações e os policiais acabam sendo empregados em jornada de trabalho incompatível com o portfólio da cooperação em razão de eventual dúvida a respeito de tais cálculos. Assim, diante do exposto e em consonância com o artigo 37 do princípio da transparência da Constituição da República quanto com o apoio dos pares. São esses os requerimentos, senhor presidente. Em discussão os requerimentos, como não há ninguém escrito para discutir, em votação os requerimentos, deputados que os aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Terminou aí o... do Arnaldo Seuê? Eu tenho de terceira fase, porque eu vou apresentar verbal. A presidência recebe também aqui a informação da deputada Iona Pinheiro. Um novo requerimento requer, de vossa excelência, que seja realizada a audiência pública para proceder à entrega dos votos de congratulações referentes ao requerimento 2329 de 2023. Sem votação o requerimento, senhoras e deputados, com a própria permanência com 50 aprovado. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para a conclusão do deputado Coronel Sando, para que o requerimento de autoria desse deputado e o deputado Arnaldo Silva possa ser lido. E eu solicito ao colega deputado Arnaldo Silva que possa fazer a leitura do requerimento. Assumo a presidência e passo a palavra ao deputado Arnaldo Silva para fazer a leitura do requerimento. Presidente, em exercício agora da comissão, deputado Coronel Sando, deputado Sargento Rodrigues, deputado Bruno Engler, agradeço, inclusive, a coautoria do requerimento do quarto deputado Sargento Rodrigues. Sem dúvida nenhuma, faz um trabalho de excelência à frente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Mas esse requerimento é muito importante, tendo em vista que eu recebi agora, recentemente, uma comissão de agentes penitenciários de algumas unidades prisionais, principalmente localizadas no Triângulo Mineiro, relatando uma série de situações que, ao meu ver, são de seriedade extrema, no ponto de vista da situação funcional em que se encontra. Questões envolvendo assédio moral, questões envolvendo o risco eminente de vida no exercício de sua profissão, principalmente no que diz respeito em realização de escoltas e acompanhamento de presos para tratamento médico hospitalar, situações envolvendo, inclusive, a estrutura propriamente dita de trabalho, a falta de bom relacionamento entre esses agentes e a direção de algumas unidades prisionais. Então, eu me senti realmente na obrigação de trazer esse requerimento, deputado Sargento Rodrigues, deputado Coronel Sando, deputado Bruno Engler, para que a gente possa realizar uma audiência pública para discutir realmente as condições de trabalho em que se encontram os agentes penitenciários em toda Minas Gerais. O que eu tenho certeza é que o que foi relatado por esta comissão envolvendo unidades prisionais do Triângulo Mineiro, certamente está sendo reproduzido em outras unidades prisionais por todo o Estado de Minas Gerais. Os agentes, como a gente sabe, eles enfrentam uma situação de trabalho já muito complexa e complicadíssima do ponto de vista de segurança de suas vidas, bem como da própria saúde, em virtude do ambiente de trabalho, o ambiente emocional, o ambiente de muita pressão que se tem em relação a lidar com presos de alta periculosidade. Então, não tenho dúvida nenhuma que esta comissão, como tem feito esse trabalho de dar suporte, de ouvir as demandas das forças de segurança pública como um todo, e agora, no caso específico, em relação aos agentes penitenciários de Minas Gerais. Muito obrigado a todos. É este o requerimento que eu encaminho e peço a aprovação. Agradecemos o deputado Arnaldo Silva, muito bem-vindo, o nosso presidente da CCJ. A iniciativa é do deputado Arnaldo Silva, e nós aqui também coadunamos com a iniciativa de propor audiência pública. O que V. Exª traz à comissão é um relato verídico, outras denúncias também chegam à comissão, e é preciso exatamente colocar o dedo na ferida. Muitas vezes, Arnaldo, aqui todos nós estamos na base de governo, todos nós, os quatro deputados aqui, estamos na base de governo. Mas tem hora que é preciso dizer o óbvio ao governo, porque tem pessoas que ficam enclausuradas nos seus gabinetes e não são assessoradas pelo nível intermediário que deveriam fazê-lo. Pelo contrário, são exatamente as pessoas desse nível intermediário que estão cometendo desmandos, abusos, e que, com certeza, levam essas pessoas a o chamado absenteísmo. É o adoecimento da saúde física e mental já de uma atividade que eu digo aqui que é uma das, eu diria, da área da segurança pública, então, a mais desgastante. Nós temos, e eu passei por isso no enfrentamento de criminosos durante trocas de tiro, embates, eu diria, com muita adrenalina, vivenciei esses momentos diversos. Mas eles não são numa mesma constância que vivem um ambiente insalubre que vivem os policiais penais. Então, Vossa Excelência tem aqui, lhe assiste toda a razão de dar vazão a esse tipo de solicitação. E nós fazemos jus ao principal slogan da Assembleia, que é poder e voz do cidadão quando o deputado peticiona através de um requerimento, requer audiência pública. E aqui, Arnaldo, depois nós vamos combinar aqui, e, se Vossa Excelência me permitir, após, de forma apartada aqui dos trabalhos da comissão, sugerir a quem nós devemos convidar para estar aqui. inclusive ao Ministério Público de Controle da Atividade Policial, porque quando o Ministério Público é chamado para cobrar da polícia e aplicar a lei ao seu rigor em desfavor da polícia, a gente vê uma voracidade do MP. Mas, quando o policial é vítima no próprio ambiente de trabalho ou em vítima no próprio embate de uma ação policial, a gente não vê a mesma coragem, a gente não vê a mesma determinação dos integrantes do Ministério Público. E é bom que eles saibam desse tipo de adoecimento, desse tipo de violação que eles sofrem, inclusive, de assédio moral. Apenas para, peguei a palavra aqui, deputado Conselho Sando, para ilustrar também e ajudar a contextualizar aqui o requerimento que foi líder aqui pelo deputado Arnaldo Silva de autoria dos deputados e que Vossa Excelência possa colocar em votação. Não havendo ninguém para, apresentou-se para discutir o requerimento, em votação, requerimento apresentado, os deputados que eu aprovo permaneçam como estão, requerimento aprovado, devolvo a palavra ao presidente Sargento Rodrigues. A presidência passa a presença de trabalhos ao deputado Arnaldo Silva para que eu possa ler o requerimento de autoria dos deputados. Coronel Santos, Sargento Rodrigues e Bruno Engel. É para você assumir a presidência. E passar a palavra. Passar a palavra. Assuma a presidência, e passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, o requerimento subscrito pelos deputados Coronel Santos, Sargento Rodrigues e Bruno Engel, seja realizada a reunião de convidados para ouvir todos os brasileiros que deixaram de ser convocados pela CPMI do dia 8 de janeiro, em especial os filhos de Minas Gerais, para que possam oferecer informações importantes à CPMI e apresentar suas versões dos fatos e provas ao exercício de sua ampla defesa e do contraditório, conforme preconiza os dispositivos clausas petas do artigo 5 da Constituição da República. Para encaminhar, senhor presidente? Para encaminhar. Aliás, para encaminhar mesmo. Caros deputados, obrigado pela presença aqui, obrigado pelo apoio, e obrigado por terem assinado comigo esse requerimento, Sargento Rodrigues e deputado Bruno Engel. Teve a primeira audiência da CPMI do 8 de janeiro, que eu acho ela importantíssima para elucidar todos os fatos ocorridos naquele dia, em especial, identificar aqueles que foram lá exatamente para praticarem o vandalismo, para destruir o Palácio do Planalto e colocar a culpa em manifestantes pacíficos que estavam nas ruas, exercendo um direito constitucional previsto na Carta de 88. Nós sabemos que a CPMI estará muito politizada entre os lados que defendem uma apuração ampla, que é o lado em que eu estou, aqueles que praticaram os crimes dos quais são acusados lá, e que efetivamente tiverem individualizado a sua culpa, porque é assim que funciona o direito, não basta ser no arrastão e no coletivo, que eles paguem pelos crimes que cometeram. Aqueles que, omissos e inoperantes, permitiram que os vândalos, os terroristas, entrassem no Palácio e destruíssem a estrutura do Poder Executivo, que paguem pelos crimes que cometeram. Aqueles que foram lá para manifestar e, por alguma razão, também acharam que deveriam destruir o patrimônio público, também paguem pelo que fizeram. E aqueles que foram lá e foram colocados lá de forma infiltrada, exatamente, para praticar todos aqueles crimes que nós vimos nas imagens que foram disponibilizadas pelo circuito interno do Palácio do Planalto, que eles também paguem pelos crimes que cometeram. isso é o que todos nós queremos. Agora, nós sabemos que muitas pessoas não serão convocadas para ir à CPMI, porque acredito que nem teria tempo para convocar todo mundo. Então, fiz esse requerimento para que audiência ou mais audiências aqui nessa Assembleia sejam realizadas, destinadas a acolher aqueles que estavam lá, que não puderem ir à CPMI para dar a sua versão, apresentar as provas que tem, que possam ajudar à CPMI na investigação e também em sendo e estando acusados e submetidos a medidas cautelares que possam vir aqui e apresentar os argumentos para o exercício da sua ampla defesa e do contraditório. Porque é isso que reza o ordenamento jurídico brasileiro, com dispositivos incertos na Constituição de 1988 e nas leis ordinárias e complementares infraconstitucionais. Serão aqui muito bem acolhidos, serão ouvidos, especialmente aqueles que são mineiros, para que possam falar o que gostariam de falar à CPMI e, infelizmente, não terão ou não tiveram oportunidade, dependendo do tempo em que nós estejamos, e tudo o que for colhido aqui, todo o material, todo o depoimento, todas as falas, futuramente, serão encaminhadas aos órgãos responsáveis pela investigação e pelo processo. Polícia Federal, Procuradoria Geral da República, CPMI, principalmente, e Supremo Tribunal Federal, onde tramita o inquérito ou tramitam os inquéritos referentes àqueles atos. Então, Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade e obrigado por ter assinado comigo esse requerimento. Obrigado, deputado Bruno Enger. Nós queremos é fazer desse país um país mais justo. Quem for criminoso que pague pelo seu crime, quem for inocente que esteja inocentado pelo que não praticou. Muito obrigado. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Eu queria inicialmente cumprimentar o deputado Coronel Sandro pela brilhante iniciativa. É esta comissão, deputado Coronel Sandro, que tem, eu diria, respaldo regimental para discutir essa matéria. Mas eu vou um pouquinho mais longe, deputado Arnaldo. A excelência, que também é operador do direito, saberá exatamente a nossa preocupação em relação aos fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023. E isso preocupou a todos nós, deputado Coronel Sandro. Porque há um princípio fundamental na Constituição da República, que nós que estudamos o que é a hierarquia das leis, os fundamentos da Constituição é exatamente o topo da pirâmide constitucional, o ápice. Que trata do seu insisto, o artigo 1º e 6º, a dignidade da pessoa humana. E aí, vossa excelência, vai entender por que a gente está citando primeiro esse fundamento maior que está esculpido no artigo 1º. Logo a seguir, no artigo 5º da Constituição, as chamadas cláusulas pétreas, e qualquer um estudante de direito aprende isso rapidamente, diz o seguinte no seu inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. inciso 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato. Inciso 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E aí, nós temos também aqui o inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O inciso 37, diz o seguinte, não haverá juízo ou tribunal de exceção. E aí, o inciso 54, diz o seguinte, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E o inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório, a ampla defesa e com os meios e recursos a ela inerentes. Também no inciso 55, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E eu pergunto aos senhores, quem é que relaxou essa prisão no dia 8? Porque eu confesso, deputado Coronel Sando, assim como vossa excelência também, nós ingressamos na Polícia Militar antes da construção de 88. Então havia ainda deputado Arnaldo, a chamada prisão de averiguação, mas com o advento da construção de 88 acabou. E o que nós assistimos no fatídico 8 de janeiro, lá na esplanada dos ministérios, deputado Coronel Sando, prisões de averiguação em massa. Prisão de averiguação em massa. Porque você tinha ali idosos de 70, 80 anos de idade, você tinha crianças e adolescência acompanhando seus pais, você tinha uma senhorinha ali fazendo cachorro quente, vestida com a bandeira, com a camisa do Brasil, com a bandeira do Brasil, empunhando, achando que as cláusulas pétreas, que são normas de eficácia plena, não precisa de regulamentação, de complemento, achando que estava exercendo sua liberdade de locomoção, o direito de reunir pacificamente, achando que estava exercendo cidadania, patriotismo, e foram levados para dentro de um ônibus e levados para um campo de concentração dentro do ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal, prisão de averiguação. Onde estava a individualização da conduta, conforme prevê o artigo 29 do Código Penal? Você responderá à medida da sua participação, está lá no artigo 29 do Código Penal, mas não, prendeu mais de duas mil pessoas naquele dia, naquele fatídico dia, colocou em cárcere, não houve audiência de custódia, o que se viu depois foi um contra o C, contra o V, prisões de averiguação, abusos de autoridades reiterados naquele dia. E aqui eu falo, deputado Coronel Santos, teve depredação do patrimônio público? Teve. Tem que ser identificado e punido rigorosamente na forma da lei. Teve quebradeira? Teve. Tem que ser punido, identificado, punido, mas na forma da lei, com o devido processo legal, porque é assim que a Constituição Federal manda. E nós não estamos falando de qualquer parte da Constituição, nós estamos falando de um trecho que é intocável, que é cláusula pétrea, mas não foi respeitado. O que nós vimos foi uma violação do devido processo legal, prisões arbitrárias em massa, prisões de averiguação e um tribunal de exceção. Foi isso que nós assistimos. E olha, mesmo a lei que fundamentou, deputado Coronel Santos, a questão do atentado ao Estado Democrático de Direito, lá no artigo 359T, diz o seguinte, deputado Arnaldo, não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propostas sociais. Então, as pessoas estavam ali de forma inocente. Esse é o mesmo dispositivo da mesma lei que fala do atentado às instituições públicas. tem uma ressalva, deputado Arnaldo, uma ressalva dizendo que isso não é crime. Eu pergunto, crianças e adolescentes que estavam lá acompanhando seus pais, que crime cometeram? Primeiro, que criança não comete crime. Segundo, adolescente comete ato profissional, foram levados também, ficaram em cárcere privado. Então, os abusos foram constantes. E por que nós estamos falando isso aqui, deputado Arnaldo? Hoje é o dia da abertura da CPMI. E nós aqui em Minas, deputado Bruno Engler, temos o dever de colaborar com as informações para que aquelas pessoas que hoje estão usando torneuzeleira eletrônica de forma ilegal não continuem. Para que aquelas pessoas que não tiveram o devido processo legal tenham. Para que não sejam julgadas ao repio da lei. E isso nós não podemos permitir. Então, a Comissão de Segurança Pública desta Casa tem um papel importante também acompanhar, deputado Bruno Engler, os trabalhos da CPMI e enviar informações. E eu falo aqui, inclusive, porque a gente acompanhou o desenrolar. E a gente viu tudo aquilo que aconteceu e continua acontecendo. Denúncias, pessoas denunciadas sem individualização da conduta. Quem cometeu o quê? Onde estava? O que ele fez? Ele quebrou? Ele só estava com a bandeirinha? Ou ele estava servindo cachorro-quente ou fazendo uma comida para os manifestantes? Não, eu dei uma carona, eu emprestei meu carro, eu estava no ONS. Se quem financiou, quem depredou, quem invadiu, tem que ser punido rigorosamente, mas na forma da lei. Nos ditamos da lei que deve ser dada a ampla defesa do contraditório, que deve obedecer o devido processo legal. e não foi isso que aconteceu. Por isso, nós vimos que o encaminhamento é favorável à aprovação deste requerimento. Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar, deputado Bruno Engler. Sr. Presidente, de fato, hoje, um dia muito importante que lá em Brasília se inicia a CPMI dos atos do 8 de janeiro e, além de tudo que já foi falado aqui pelos pares, da salvaguarda dos direitos, que muitos, infelizmente, foram ignorados, como foi colocado aqui, o princípio da individualização da pena, o acesso dos advogados ao processo, até mesmo o direito do cidadão saber de que está sendo acusado, muitas vezes, negligenciado. Mas, para além disso, acredito que a CPMI, que hoje se inicia lá em Brasília, será de suma importância para elucidar muito da motivação que levou àqueles fatos. Porque, logo que o 8 de janeiro ocorreu, começou ali uma narrativa de que era uma grande tentativa de golpe orquestrada pela direita, isso e aquilo, mas o que a gente vê é um governo federal que tentou de todas as maneiras impedir que essa CPMI ocorresse. É um governo Lula que colocou sigilo nas imagens da invasão do Palácio do Planalto. Ora, por que será? Será que porque depois vazaram o então chefe do GSI do Lula dentro do Palácio, junto com aqueles que invadiram? Tem muita coisa para ser esclarecida, essa história está muito mal contada e está muito claro que Lula e seus comparsas não querem uma investigação ampla e uma investigação efetiva. Então, a gente espera que, de fato, a CPMI consiga elucidar e esclarecer o que aconteceu. E nós sabemos que existem muitos mineiros como pessoas de diversos estados envolvidos naquele episódio e, nesse sentido, cabe, sim, a essa Assembleia complementar, contribuir, estar vigilante para que possamos também fazer a nossa parte na elucidação dos fatos e no resguardo de direitos que, eventualmente, estejam sendo violados. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Arnaldo Silva. Passa a palavra ao deputado Coronel Sano. Obrigado, senhor presidente. Eu quero tocar num outro assunto muito importante aqui que diz respeito à demarcação de terras indígenas. Alguns episódios têm acontecido no Brasil, em especial aconteceu um episódio em Conselheiro Pena, em que nós teremos a possibilidade de desalojamento de 250 núcleos familiares produtivos, desde agricultura e pecuária de subsistência até produtos alimentícios para oferta ao público em geral para venda, faz parte da produção agropecuária brasileira, e um ato praticado recentemente pela FUNAI, declarando um vasto território lá, em especial, ao qual está circunscrito o Parque Estadual dos Sete Salões, como área indígena, da etnia Krenak, e esses pequenos proprietários rurais e núcleos familiares poderão ser desalojados das suas terras que adquiriram de boa fé, diga-se de passagem. Longe aqui de querer subtrair direito de povos originários, o que nós estamos buscando é justiça e paz para o Brasil, especialmente no campo. Lembrando que o campo brasileiro, com o agronegócio, com os pequenos produtores, é responsável por alimentar um bilhão de pessoas em todo o mundo. Então, nós temos que respeitar essa atividade, nós temos que respeitar aqueles que trabalham, labutam arduamente no campo para produzir e alimentar todos nós, principalmente que estamos nas cidades. E no dia 24 desse mês, aconteceu um fato muito importante em relação a essa demarcação de terras indígenas. Tramita lá no Congresso o PL 490, que ele estabelece o seguinte, declara e reconhece o marco temporal de 5 de outubro de 1988 como a data em que só serão reconhecidas como terras indígenas aquelas ocupadas tradicionalmente até essa data, que é a da promulgação da Constituição de 1988. Ocupadas efetivamente e utilizada para a realização das atividades das respectivas etnias. Esse projeto, 24, foi ontem, teve um regime de urgência aprovado por uma grande maioria de deputados, 324 ao todo, o que leva a concluir que a Câmara dos Deputados está fazendo o seu papel, o seu papel de dirimir conflitos através do processo legislativo e restabelecer a paz no campo, restabelecer o referencial de demarcação de terras para que a justiça seja feita. É isso que nós buscamos. Então, eu quero deixar aqui minhas congratulações à Câmara dos Deputados e dizer que esse projeto de lei vai efetivamente trazer tranquilidade a todos aqueles que em algum momento da nossa história adquiriram uma porção de terra de forma pacífica e de boa fé e a têm utilizado até hoje. Nós precisamos é da união do Brasil. Não é brigar com quem produz, não é, longe disso, atacar povos originários, indígenas, não. Nós queremos um Brasil pacificado para que no futuro consolidemos-nos como a grande potência econômica, social e de bem-estar de vida para todos nós. Obrigado, senhor presidente. Agradecemos o deputado coronel Sandro. Não, não, eu só fiz a menção. Eu só aproveitar aqui a presença dos colegas deputados e vou pedir que a doutora Harmonia que elabora o competente requerimento. Obrigado. Nós temos aqui, Arnaldo, isso é complicado, dois requerimentos aqui da Comissão do Trabalho, 1672 e 1675. Ocorre que os requerimentos assinados aqui pelo deputado Betão, a gente me interessa de caminhar da Polícia Civil, General PCMG, Secretaria de Planejamento e Gestão, pede providência para que o Estado assegure o mínimo de sete peritos criminais em cada posto de perícia integrado atualmente nos sistemas gerais, com vista a oferecer à sociedade o serviço criminal de qualidade, contribuindo para o sucesso dos processos investigativos e inerite a atividade de polícia judiciária. Requerimento 1672 e requerimento 1675. 1675, o seguinte para o Teor. Deputado aprovado na sexta reunião de junho do dia 11 de maio, solicita a vossa excelência de termos regimentais ser encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Planejamento pedido de providência para garantir o pleno efetivo funcionamento da cadeia de custódia do Estado, conforme previsto nos artigos 58A e 58F da Lei Federal 3954-2019, por meio da implantação de centrais de custódia em todos os 63 postos de perícia. Conforme depreende os autos do requerimento, deputado Arnaldo Silva, deputado Coronel Sando, prevê que a matéria de competência da Comissão de Segurança Pública a quem compete a política de segurança pública e política de segurança pública engloba inclusive instalações das áreas operacionais, reposição desse efetivo conforme ali o requerimento que eu faço e aqui já passando a palavra à presidência ao deputado Coronel Sando e como presidente dessa comissão com dever regimental de não permitir que a sua competência seja violada regimentalmente, faço o seguinte requerimento ao presidente da Assembleia que é a autoridade competente para dirimir conflito entre as competências das comissões. Com o seguinte teor farei o requerimento verbal, a assessoria posteriormente vai transcrevê-lo. Com o seguinte teor, o deputado que o subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado do ofício ao presidente da Assembleia constando os requerimentos 1672 e 1675 oriundos da comissão do trabalho para torná-los nulo de pleno direito uma vez que a audiência pública realizada nesta comissão tratou de assuntos inerentes à política estadual de segurança pública afeta a comissão de segurança pública conforme determina o regimento interno. Razão pela qual oficio o presidente da Assembleia para solicitar a anulação dos atos praticados nesta audiência por conforme os requerimentos e anexa. Este é o requerimento e eu peço à doutora Harmonia que redige com calma peço ao deputado coronel Sandro para que possa submeter o requerimento à votação. Assuma a presidência como não há ninguém para discutir coloque em votação o requerimento aqueles deputados que o aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Sargento Rodrigues. Pode, para mim. Eu quero que... Eu quero que... Cadê de tudo? Olha, polícia judiciária. Oprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária no dia 30 de maio, às 9h30, para debater a Polícia Estadual de Segurança Pública, especialmente em relação às condições para a realização do policiamento extensivo, ponto que abrangerá a adoção da modalidade de policiamento unitário e hoje tem colocado em risco a integridade e a vida de policiais militares, porque não há policiamento sem supremacia de força. Determina a lavatura da ata e encerra o trabalho. muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.